Boa noite, gente. Muito obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa Leite, junto com o Bruno Diniz, que é cofundador da Spiralem e autor do best-seller Fenômeno Fintech. A gente vai dar continuidade às lives do Instituto Propag. Lembrando que vocês podem ir interagindo com a gente, fazendo as perguntas nos comentários ao longo da live, que no final a gente vai tentar responder todas elas. Hoje a gente vai abordar o tema inclusão financeira no Brasil através da tecnologia. E o Bruno, que é especialista no tema Fintech, vai estar batendo uma bolinha com a gente sobre isso. Bruno, boa noite. Seja bem-vindo. E muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado a você pelo convite, Luísa, para o Instituto Propag também. Acho que a gente vai ter um papo legal aí, abordando um pouco do mundo das Fintechs e como que isso aí se encontra com inclusão financeira. A gente tem muita coisa para falar nesse sentido. Sim, pessoal, antes de tudo, ressaltando de novo que todos sigam as recomendações dos órgãos de saúde para a gente passar por isso o mais rápido possível. A gente espera que todos estejam bens e seguros em casa. E para a gente começar esse papo, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho desse processo de inovação e desenvolvimento que a gente está vivendo em relação à tecnologia em todos os setores. E acaba que o setor bancário não deixa de ser afetado. E desde a crise de 2008, as empresas de tecnologia, as Fintechs, elas ganharam muita força no âmbito financeiro, gerando inclusão, uma vez que elas acabam atendendo e proporcionando serviços para demandas que são mais reprimidas e específicas. Bruno, nesse contexto, como você enxerga o panorama do histórico de inclusão financeira e de bancarização aqui no Brasil e como que as Fintechs estão auxiliando nesse processo? Bacana, Luísa. Bom, falando um pouco sobre Fintechs, acho que vale a gente dar um passo, só para fazer um pano de fundo aqui e contar um pouco da história antes desse período que você colocou de 2008. A gente teve aí, falando em Fintechs, esses novos entes que entraram na cena financeira para tentar resolver dores específicas do cliente que o sistema financeiro não estava trazendo certas respostas e utilizando tecnologia como pano de fundo para fazer isso, para operacionalizar tudo isso, a gente tem esse movimento começando, de acordo com muitos especialistas. Lá nos anos de 98, quando a Paypal, de fato, utilizou essa coisa nova que a gente chama de internet, que estava se popularizando naquele período, que em 94 ela ficou mais mainstream e aí ela foi para 98, se tornou bastante popular. E ela queria resolver uma dor simples, que era como a gente transacionava dinheiro dentro daquele meio novo da internet. E aí a gente tem um dos primeiros usos de caso de uma Fintech, de fato, facilitando a vida das pessoas a transacionar dinheiro. Deu uma via alternativa para as pessoas trabalharem com dinheiro no meio digital. A coisa evoluiu, né? A gente teve várias outras eras aí. A gente teve lá nos anos de 2005 os primeiros modelos de P2P lending, né? Que são aqueles empechos entre pessoas, né? Começando lá com a Azulpa, lá no Reino Unido. Isso foi crescendo. Só que aí a gente teve, esbarrou, exatamente nesse período que você falou, de 2008. Antes disso, algumas iniciativas de Fintech, sim, tinham um certo cunho de promover inclusão financeira. Quando você para para pensar até na própria característica do empréstimo P2P, né? Que você desintermedia isso e consegue taxas mais justas, tanto para quem está tomando o recurso, quanto para quem está emprestando esse recurso financeiro. a gente já tinha já algum componente forte de inclusão. Só que quando a gente chegou em 2008, a gente chegou numa crise, que é uma crise totalmente, muito mais financeira, que arrastou o mercado, a crise do subprime norte-americano, que contaminou o mercado como um todo. E naquele momento, a gente teve um impulso no meio Fintech, justamente porque a gente tinha muitas pessoas especializadas em mercado financeiro, que, de repente, perderam seus empregos, não tinham muito para onde ir, porque fecharam empregos em vários bancos, muitos quebraram, como foi o caso do Lennon Brothers, né? E aí não era uma coisa de você escolher para onde você ia, você simplesmente não tinha mais vaga de emprego para trabalhar. E a tecnologia já tinha avançado a um certo ponto, que permitia com que esse funcionário de banco pudesse usar os conhecimentos dele específicos dentro de diferentes áreas dos bancos, do mercado financeiro, para criar uma solução digital onde a gente tinha tecnologia para fazer isso acontecer, né? Então, a gente viu isso aí começando a acontecer muito forte. Então, uma crise que faz em 2008 empurrou o mercado para frente, né? Aqui no Brasil, a gente teve algumas, ainda tem algumas soluções interessantes nesse sentido, né? A gente tem a Avante, por exemplo, que é uma Fintech que promove a parte de microcrédito e muito também em zonas de maior fragilidade social e também na região Nordeste. E a gente tem outros, alguns outros casos também, inclusive as próprias carteiras digitais que vêm fazendo um trabalho de facilitar a forma como as pessoas transação de dinheiro. A gente tem várias, né? Como a própria PicPay e tudo mais. Então, assim, a gente tem esse movimento já acontecendo, impulsionado sim pela crise de 2008. E um caso muito emblemático, assim, internacional, quando a gente fala de contexto Fintech, é o caso da MPSA lá do Quênia, na África, que é um caso que surgiu em 2007. E em 2007, a ideia da MPSA era basicamente permitir com que as pessoas pudessem transacionar recursos utilizando um celular simples, não precisava ser um smartphone, né? Então, pela própria rede da empresa telefônica, que no caso é a Safaricom, que é uma subsidiária da Vodafone lá na África, você conseguia mandar dinheiro. O slogan deles lá era mande dinheiro para casa. Por quê? Porque na África, quando você tinha que percorrer uma distância grande para ir de uma tribo a outra, ou uma região a outra, você... O que você gastava para se locomover até um outro local era praticamente, às vezes, o mesmo quantidade de dinheiro que você tinha para receber no outro local. Então, a gente tinha essa dificuldade e aí a Vodafone lá com a subsidiária dela local ajudou a facilitar isso, criando essa tecnologia, onde as pessoas depositam, de certa forma, o dinheiro em alguns comércios, que aí o cara faz a carga desse crédito no aparelho celular dela, na conta de telefone celular dela, e ela consegue mandar isso para outras pessoas. Então, enfim, de número para número mandando dinheiro. facilitou muito também esse processo. Aqui no Brasil, a gente também está tendo várias iniciativas. Existem alguns dados, inclusive, do próprio Banco Central, que fala que hoje a gente tem cerca de 70% da população adulta brasileira é bancarizada. Mas eu faço algumas distinções, coisa que eu até falo também no livro, e eu coloco isso, que só estar bancarizado dentro dessa métrica de possuo, conto em banco, às vezes é um padrão muito frágil para a gente medir se essa pessoa, de fato, ela está incluída financeiramente. Porque a inclusão financeira, de fato, ela pressupõe a pessoa ter acesso a diferentes outros produtos, não simplesmente, às vezes, uma conta, e muitas vezes uma conta que ele não movimenta. Porque se a gente parar para pensar desses 70% dos brasileiros aí, adultos que têm conta, cerca de 12 milhões ali dentro desse grupo recebe salário, por exemplo, em cash. Então, a gente tem que relativizar as coisas. Então, ter acesso a crédito é um componente que ajuda, de fato, na inclusão financeira. Ter acesso a todo o ferramental que te permite fazer uma administração de melhor do seu recurso, poupar seu recurso. Todos esses fatores que levam você a aprimorar sua qualidade de vida têm a ver com a inclusão financeira. Então, a gente tem visto a Sintex podendo operacionalizar isso. e cada vez mais a gente ampliar o que a gente tem de bancarização vis-à-vis ao segundo step, que é inclusão financeira, propriamente dica. É legal. Você falou sobre a questão aí da crise de 2008, que alavancou todo esse setor de fintech, trouxe algumas vantagens para o setor financeiro como um todo. E hoje a gente está vivendo um momento de crise, não só econômica, como foi de 2008, mas de saúde também. E o que a gente observa nesse cenário que a pandemia está promovendo é que as empresas de pequeno e médio porte estão com bastante dificuldade em operacionalizar, em continuar as suas atividades. E a partir disso, o governo está intervindo por meio de incentivos e aplicação direta de recursos nesse setor, justamente a fim de amparar toda essa atividade. E acaba que eu, pesquisando e acompanhando esse movimento, eu vi que as fintechs estão sendo utilizadas em certas medidas, para conseguir operalizar essas medidas governamentais para que se chegue na ponta ao consumidor ou a esses pequenos e médios empresários esses benefícios que o governo está propondo. Como que você está enxergando isso? O que você tem acompanhado dessas medidas? Legal. Acho que esse é um assunto que entra num tema que até o Banco Mundial hoje tem tratado chamado G2P, que é G2P, que é Government to People, que são esses tipos de ajudas financeiras onde o governo vai ter que operacionalizar e tentar fazer com que o dinheiro saia o cofre público e chegue na pessoa que está em situação de vulnerabilidade. A gente tem alguns casos aqui no Brasil que foram discutidos e estão sendo trabalhados. Um é do CoronaVoucher, que é aquele valor de R$ 600,00, onde as pessoas em vulnerabilidade vão poder receber. A primeira via colocada seria que esse recurso seria facilitado, a distribuição dele seria através da Caixa Econômica, Banco do Brasil, que falaram também em Correios e outros órgãos que podem ajudar a facilitar essa distribuição. Mas as fintechs ainda também são um componente muito importante que tem que ser considerado na mesa também. Tem um caso legal, tem dois casos, na verdade. Um foi o caso da Prefeitura de Duque de Caxias, que lá eles têm as crianças que não estão tendo hoje condição de ter uma merenda escolar, que estavam frequentando na rede municipal de ensino. Elas passam a fazer JUS, a família que tem essas crianças, a R$ 50,00 por mês, por criança. Então, como é que a Prefeitura resolveu esse problema de fazer o dinheiro chegar nessas famílias? Eles utilizaram uma parceria com a PicPay e, através da PicPay, eles podiam fazer essa transferência de recurso para as pessoas que baixassem esse aplicativo. Então, essa foi uma saída interessante. Quando você olha o cenário, e depois o governo de São Paulo agora está pensando em alguma coisa similar para as crianças que estudam na rede estadual de ensino. E, quando você olha o cenário norte-americano, essas ajudas, esses benefícios G2P, fica mais ainda evidente a necessidade de uma ajuda das fintechs. Tanto que algumas fintechs, até a própria Square, lá de fora, que é uma empresa focada para pequenas e médias empresas, para repagamentos, principalmente, estão puxando um movimento chamado Let the Fintech Help. Let the Fintech Help, que é, tipo, tem que deixar as fintechs ajudadas nesse processo, porque lá, até quando você fala em pessoa física, a distribuição de algumas dessas ajudas de G2P, ela vai acontecer através de cheques. Então, assim, é um cheque nominal, o cara vai receber no correio. Só que, quanto tempo vai levar para esse cheque chegar? Então, assim, o problema está acontecendo agora e você tem um delay, primeiro, para poder levantar essa base de dados, segundo, pega o cheque, faz o cheque nominal, envia por correio, essa pessoa pega esse cheque, desconta esse cheque em uma agência. Então, é muito mais problemático até do que aqui e as fintechs estão se colocando à disposição. E também, à disposição de, ok, tem algumas linhas subsidiadas também lá fora, como a fintechs de lá, ajudam a fazer esse escoamento dessas linhas diretamente para quem, para o empreendedor que está precisando. A gente tem conversas similares no Brasil, em outros cantos do mundo também sobre isso. O movimento mais rápido do governo aqui foi falar assim, BMDS, peguem as fintechs reguladas do Brasil, que no caso são as sociedades de crédito direto, o SCDs, que foram criadas em 2018, essa entidade, só que a gente não tem uma dezena ainda de SCDs no país para poder fazer isso, que são fintechs que podem emprestar seu próprio dinheiro para clientes, que seriam repassadoras de linhas do BNDES. Então, a gente está tentando debater como incluir outras fintechs para poder facilitar esse movimento, porque o que eu costumo dizer é o seguinte, a gente nunca teve antes, como você citou da crise de 2008, a crise de 2008 impulsionou a fintechs, só que a gente está tendo pela primeira vez uma crise onde a gente tem sim as fintechs num tamanho suficiente que não podem ser ignoradas pelo governo ou pelos outros autos como potenciais ajudas de verdade a facilitar esse processo e agora a gente tem sim uma condição de utilizar sim o poder de fogo e elas estão interessadas também, tem vários casos de várias empresas, Nubank, Stone mesmo, então assim, tem muitas fintechs se mobilizando e utilizando a sua própria capacidade indo conversar com o regulador e com o governo para falar, olha, vamos distribuir um crédito aqui na maquininha de cartão diretamente na ponta, tem como ser criativo nessa hora e existe a capacidade, a sua questão de juntar uma boa vontade com o interesse público para fazer o negócio dar certo. Você falou dessa iniciativa que a Stone está tomando de fornecer crédito, fazer com que o crédito chegue na ponta para os comerciantes e aí a gente vê que, como você falou, a crise de 2008 foi um combustível para impulsionar essa ação dessas fintechs e hoje a crise que a gente está vivendo além de acelerar esse movimento de digitalização dentro das empresas, ela está alterando o paradigma do sistema financeiro como um todo, né? Então, quando a gente sair desse período, com certeza o sistema financeiro vai estar remodelado e reorganizado com as fintechs incluídas com uma força maior. Dentro desse aspecto e desse incentivo todo da digitalização, a gente vê que tem também desde recomendações de saúde para você evitar o uso do dinheiro, do cash, né? Então, tem esse incentivo para você usar os cartões de aproximação, até o governo lançando moedas digitais também como uma forma de você ter essa maior inclusão dentro desse meio digital. Nesse aspecto, qual que é o protagonismo das fintechs? Como que elas estão gerando inclusão financeira além da bancarização que você falou em meio a todo esse contexto? Bom, legal. Eu acho que o primeiro ponto a gente tem que falar que o movimento de inclusão financeira que a fintechs vem proporcionando, ela já vem acontecendo antes dessa crise. Como você mesmo disse, a crise ela vem para acelerar certos movimentos, já está acelerando movimentos dentro das organizações, eu acho que todas as organizações que têm algum componente de trabalho remoto estão acelerando nesse sentido, mas para as fintechs isso ainda fica ainda mais preemente e então assim, elas têm de fato condição de mostrar a cara e ajudar. Óbvio que a gente também não pode ser, deixar de lado ignorante o fato de que tem várias fintechs também que acabam, que não vão sobreviver esse momento e que muitas vezes a condição até de ser um repassador de uma linha é uma forma dela continuar atendendo o cliente dela, mantendo esse relacionamento e fazer algo que ela tem capacidade tecnológica para fazer. Então, eu acho que assim, o movimento também de termos um governo ajudando nesse sentido faz toda a diferença. E como outro acelerador que você mesmo citou, a gente tem que ter ideia que as relações humanas em vários aspectos não serão as mesmas depois dessa crise que é uma crise de saúde primeiramente e que se torna uma crise financeira também. A gente tem aí diversos casos da própria desmaterialização, a gente já tinha, já vinha no movimento de usar cada vez menos cash, eu acho que esse momento impulsiona isso mais porque as pessoas estão deixando papel moeda usando cada vez menos, para para pensar que o próprio papel moeda é um vetor de doença, que está levando isso aí, passando isso para frente das pessoas. A gente tem também movimentos que já eram conversados de governos fazendo as suas próprias moedas digitais, versões digitais das suas próprias moedas, a gente chama em algum lugar até de stablecoins, isso está também acelerando e obviamente toda a infraestrutura onde as Sintex já trabalham no tempo de tecnologia também vão dar estofo para que a gente possa transacionar futuramente essa moeda digital dos próprios governos e desmaterializar, acelerar o processo. Acho que, acredito, já li inclusive que o próprio governo norte-americano, o governo chinês já estava começando isso antes de crise, tenho certeza que depois desse input agora a gente vai ter um impulso para trabalhar tudo isso de uma forma mais digital. Então, assim, são vários movimentos que estão sendo acelerados e Vintex que já faziam coisas, trabalhos no sentido de ampliar a inclusão financeira tem uma chance maior de fazer isso, principalmente se forem disponibilizados para elas algumas dessas ferramentas que estão também na mão de alguns bancos, como é o caso do repasso de linhas subsidiadas, também para a mão delas para poder escoar isso de uma forma rápida e eficiente como elas já estão acostumadas a fazer também. Ah, show! É, nesse aspecto em relação à desmaterialização que você falou, o Bacen, ele está acelerando bastante a questão do pagamento instantâneo, que querendo ou não vai incentivar ainda mais esse movimento do cashless que as Vintex já estão promovendo e já tem um apoio muito grande também dos órgãos reguladores e das grandes instituições financeiras. E dentro disso, como que você está vendo a movimentação do Bacen em relação à Sintex? Você já citou alguns exemplos aqui de liberação que teve em relação a serviços que antes as Vintex não poderiam estar promovendo, mas diante de toda essa crise o Bacen acabou autorizando essa atuação. Você acredita que por meio dessas autorizações que estão sendo levadas e estão sendo dadas e essa atuação que o Bacen está tendo em meio à pandemia do COVID-19, a gente vai ter até uma alteração do conceito de instituição financeira? Você acha que o panorama financeiro e toda a organização financeira vai sofrer algum tipo de alteração depois que a gente passar por toda essa experiência da pandemia? Bom, eu entendo o regulador já vinha tratando isso já era uma pauta a pauta de inovação ela já vinha bem acelerada pelo regulador aqui no Brasil. A gente tinha medidas daquela agenda hashtag BC que é aquele conjunto de medidas que o Banco Central estava tomando para aumentar a competitividade aqui no mercado financeiro e tinha três pilares importantes que alguns deles vão ter um movimento atrasado de certa forma por causa da prioridade da resposta à crise econômica da pandemia mas a gente tem a questão do open banking que é uma conversa que ajuda sim a facilitar a dar mais entrada a aumentar a competição no mercado financeiro só que o próprio open banking ele tem como condição anterior a gente tem uma lei geral de prestatuação de dados porque open banking é basicamente como a gente trata essa questão dessa portabilização de dados do cliente que já está no banco para uma fintech eventualmente então a LGPD já vai ser tem tudo para ser barrigada ela ia acontecer ia começar a avaliar agora em agosto provavelmente ela vai valer a partir do começo do ano que vem com os efeitos mesmo do ponto de vista punitivos enfim se a pessoa descumprir lá para meados do ano que vem inclusive então isso acaba sendo atrasado com consequência open banking também a gente tem também sandbox regulatório que eu acho que não vou nem entender muito sobre isso mas é um mecanismo para ajudar a fomentar a inovação e o PIX só que o PIX que é a infraestrutura de pagamentos instantâneos ele continua com o prazo que o Banco Central tinha determinado que seria agora até novembro desse ano e ele altera dramaticamente a forma como a gente está fazendo pagamentos hoje porque você consegue dois aspectos primeiro você consegue botar algumas instituições de pagamento wallets e tudo mais e você pode fazer uma transferência pessoa para pessoa entre instituições numa rede interoperável e que seja real time então eu posso pegar mandar um dinheiro meu numa conta no mercado pago ou na conta da Stone e mandar isso para um cara do Banco do Brasil ou mandar isso para uma conta do Bradesco com custo mais barato do que a TED que eu tinha antes é um ponto e outra é no ponto de venda que é você poder pegar aquele QR Code que vai ser único no padrão BR Code que foi criado agora onde eu posso fazer o pagamento e o lojista recebe esse dinheiro na hora e com custo mais baixo então esse movimento ajuda no processo de desmaterialização e mais do que isso ele ajuda também na competitividade a partir do momento que você baixa os custos e comoditiza para caramba a questão do pagamento aqui no Brasil eu até entendo que o próprio movimento de pagamento do Pix e de popularização do Pix vai ser puxado pelo merchant pelo lojista ele que vai ser o cara que vai falar por que você não usa o Pix ao invés de usar o cartão de débito por exemplo porque o cartão de débito deixa mais dinheiro na mesa fora da mesa do lojista do que o pagamento instantâneo onde ele recebe na hora no Pix então vai mudar inclusive o nosso padrão de consumo em relação a como a gente paga coisas no ponto de venda e aí voltando para a pergunta sua acho que isso acelera para caramba acho que o conceito do que o BC e CVM e outros reguladores entendem antes do mercado financeiro ela é bem consolidada e já vinha sendo tomado várias medidas em relação a isso antes da crise acho que não muda acho que acelera o processo a partir do momento que a gente combina todos esses fatores que eu comentei especialmente em como as pessoas passam a mudar o seu comportamento e como a gente tem hoje ferramentas para fazer com que um pagamento aconteça de forma instantânea por exemplo e coisas do tipo então a gente tem uma combinação perfeita para dar um impulso maior nesse movimento de desmaterialização do dinheiro também é e a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que conversa muito com esse processo que você falou a gente que está incluído nesse cenário já de tecnologia para a gente é muito mais fácil muito mais acessível a gente vivenciar toda essa inovação no sistema financeiro e a Luana ela perguntou aqui nos comentários para a gente como que o governo está lidando com os desbancarizados nesse caso de fechamento de agências bancárias pelo covid incluindo as pessoas mais velhas que têm dificuldade de utilizar os serviços digitais eu acho que essa pergunta é super válida nesse momento né claro claro e eu acho que é bom a gente pensar em duas coisas eu estava vendo inclusive o Jornal Nacional um dia desses e eu vi uma inserção do Itaú no meio do Jornal Nacional com uma idosa explicando que ela agora com essa situação ela estava usando os aplicativos que no aplicativo ela resolve tudo tudo mais tem uma mudança cultural acho que inclusive os grandes bancos também estão tendo que se adaptar porque eles têm o ponto físico e eles também têm o mandato de estar fechando várias agências por uma questão de redução de custo ao longo do tempo então isso ajuda até eles mesmos nesse processo em termos de mudança cultural à força e facilitando esse processo então assim você tem desde alguns limites e eu senti isso na pele pela minha empresa eu tenho alguns limites de operação de transferência nos canais digitais de alguns bancos que eu trabalho do dia para a noite todos esses limites aumentaram foram para o máximo limites que eu não consegui aumentar era só na agência então você começa a ter esses movimentos e falando especificamente sobre a questão das agências para você fazer inclusive o cash out que é tirar o dinheiro no papel que ainda utilizamos tem uma solução interessante que a a Tecban lançou recentemente que chama saque digital que permite que as pessoas simplesmente com o CPF dela e um código possam sacar dinheiro nos pontos dos caixas 24 horas que a Tecban ela é que operacionaliza os caixas 24 horas aqui no Brasil a rede 24 horas e essa rede ela está espalhada em supermercados farmácias também que são pontos de interesse comum que não são fechados nesse período então existem algumas saídas é um pouco mais traumático existem inclusive fintechs que estão fazendo esse trabalho de cash in cash out de você carregar e sacar dinheiro de carteiras digitais diretamente nos lojistas então existem soluções acontecendo e a gente está volvendo para um meio que a gente não vai precisar cada vez menos de ter essa agência ainda estamos nesse contexto e muita gente como os mais velhos e pessoas realmente em situação de vulnerabilidade e miséria mesmo não conseguem mas a gente está tentando estar vendo que tem soluções para tentar mudar esse jogo é muito interessante essa medida que você falou dos bancos do saque nos bancos 24 horas acaba que se otimiza até seu tempo dentro da agência agora em período de quarentena evita até a aglomeração do pessoal para conseguir estar sacando dinheiro a gente tem mais uma pergunta aqui pergunta da Vitória Dantas ela está perguntando se pelo fato da maioria das fintechs terem menos de 10 anos e pouca experiência em gerenciamento de crise como a do Covid-19 você acha que muitas fecharam as portas ou acredita num contorno da situação? Olha eu acredito que uma quantidade boa pode fechar as portas e isso por diversos fatores a gente tem empresas a gente vai ter empresas de todos os portos fechando as portas tem uma se eu não me engano eu vi uma matéria recente falando também que mesmo empresas listadas não aguentariam algumas delas uma boa parte delas não aguentaria ficar 3 meses com a situação de faturamento do jeito que está entendeu? Então assim se é um problema para as grandes imagina para quem é menor então eu imagino que pode ter sim uma dificuldade fintechs que já captaram recurso pré-crise e que na verdade tinham captado recursos com investidores de risco com VCs para fazer uma escalada para poder expandir a operação vão ter que sentar em cima do dinheiro para sobreviver o que muito já foi falado inclusive para os próprios fundos de capital de risco agora tem falado olha a dica é o seguinte racionaliza seu recurso enxuga a tua operação e sobrevive porque quando passar isso você vai ter uma condição de retomar o que dói mais é que algumas fintechs que estavam exatamente esperando um gancho de rodada de investimento para continuar operando podem ficar no meio do caminho então a questão de ter menos de 10 anos para não circular a crise eu acho que assim existem vários movimentos que a fintechs já tem que driblar no dia a dia delas mas uma crise dessa proporção ela não está prevista no worst case scenario de ninguém eu acho que é um tipo de quando você faz uma polilagem uma modelagem de um cenário negativo pessimista ninguém pode esperar um cenário desse nem quem é grande entendeu então mas o que eu acho que é legal é que muitas fintechs diferentes de muitos caras grandes tem muito mais flexibilidade como uma startup para pivotar para virar para cá virar para lá e achar uma saída porque elas já fazem isso no seu cotidiano pivotar isso obviamente é uma pivotada para uma situação muito maior e muita instituição grande não vai ter condição de fazer essa virada de chave tão rápida então eu acho que ainda tem essa vantagem desse barquinho mais rápido versus um transatlântico tendo que virar a rota que são os grandes bancos é a vantagem da startup é justamente essa flexibilização que tem esse experimentalismo que elas conseguem vivenciar a gente tem mais uma pergunta no pagamento instantâneo onde entram os players que participam do pagamento hoje adquirentes bandeiras etc olha pelo que a gente tem lido tem muita coisa que está na consulta e tudo mais que vai ser mais demurilado eu entendo que as IPs as instituições de pagamento é que elas vão se vincular dentro da infraestrutura do pagamento instantâneo então assim como a TED também é a infraestrutura do pagamento que a gente tem do Banco Central junto com as câmeras de compensação a gente tem também o PIC sendo essa via de infraestrutura do Banco Central então acho que passa ao largo meu entendimento é que passa um pouco ao largo toda a estrutura que a gente tem os trilhos dos pagamentos atuais que a gente conhece ele meio que não entra dentro dessa infraestrutura do PIC pelo menos é o entendimento que eu estou tendo agora preciso dar uma aprofundada em relação ao que está sendo colocado na consulta pública que já está no ar aí que não tive tempo até por causa desse movimento de crise mas eu vou ler nesse feriado para entender de fato onde entram esses outros atores mas eu sei que se você é uma instituição de pagamento que tem um porte grande você já está ali podendo ser direto até sendo de certa forma exigida que você faça parte e integre o sistema PIC e aí tem várias outras que vão aos poucos adentrando mas esse também é um grande desafio para os grandes players do mercado tradicional de pagamentos então desde bandeira adquirente todo mundo todo mundo vai ter que pensar em como trazer outras ofertas que não fique também só comoditizado nos pagamentos na infraestrutura dos trilhos de pagamentos tradicionais para trazer algo mais para o seu cliente acho que é aí que está o grande desafio para toda a indústria de pagamentos em complemento a isso o Iselson Miranda está perguntando como é que você entende que ficará o produto cartão de crédito com o PIC e as wallets olha eu acho que é o seguinte um produto que está na linha de tiro chama-se cartão de débito porque o cartão de débito ele é um produto que ele é representativo para algumas instituições financeiras e ele é facilmente substituído inclusive com aquele movimento o próprio lojista no meu entender vai chegar e vai fazer com que o cliente olha usa aqui o pagamento instantâneo porque vai ser mais barato para ele ao invés de usar o débito que o efeito para o cliente na prática é o mesmo que é o dinheiro saindo ali da conta dele automaticamente o cartão de crédito já é diferente ainda mais porque o cartão de crédito aqui no Brasil a gente tem coisas que não tem lá fora como é o caso do parcelamento então a compra parcelada em todos esses aspectos ainda faz com que o cartão de crédito perdure um pouquinho mais mas eu não duvido que logo logo vai surgir alguma fintech que vai emular a questão do pagamento parcelado dentro do sistema fixe então você faz um pagamento utilizando a infraestrutura dos pagamentos instantâneos só que você está fazendo uma operação parcelada que a gente chama em installments em parcelas existe uma fintech lá fora nos Estados Unidos que faz isso lembrando que os Estados Unidos não tem parcelamento no cartão como a gente tem aqui no Brasil tem uma fintech lá fora que chama Affirm que é A-F-F-I-R-M e Affirm basicamente o que ela faz ele é um meio de pagamento que você entra na Best Buy por exemplo que é um site famoso de eletrônicos lá tem a opção Pay with Affirm se você pagar com Affirm você pode parcelar a sua compra e aí na prática o que está acontecendo ali é que vem uma empresa uma financeira e te dá um crédito uma financeira parceira da Affirm e te dá um crédito naquele momento que você clica para você comprar parcelado só que os juros americanos são baixinhos então quer dizer são parcelinhas pequenas e o americano não estava acostumado com isso algo que a gente já está acostumado há um tempão mas eu acredito que resumindo essa pergunta essa resposta a gente vai ter certamente alguma fintech que vai emular a questão do pagamento parcelado dentro do contexto do PIX e aí inclusive também com o Open Banking quando lá na frente a gente vai ter o Open Banking encontrando o PIX e aí isso vai fazer também com que no meu ver o cartão de crédito também tenha que evoluir a esse momento ainda falando sobre o PIX o pessoal se reanimou com o PIX o Izielson perguntou em complemento a pergunta anterior dele se as bandeiras e as adquirentes serão disruptadas então e a Fernanda está perguntando se haverá um atraso na implementação do PIX olha eu entendo que vai ter uma disrupção sim de toda essa cadeia tanto que não por acaso uma Visa da Vida por exemplo que é uma bandeira gigante fez a aquisição da Plaid que é uma fintech que promove conectividade que trabalha toda a parte de integração APIs então assim ela já estava já está mirando num potencial futuro do seu mercado de ainda ser um player que vai estar no meio mas muito mais como uma liga que vai ajudar a conectar os diferentes parceiros do mercado do que alguém que vai ter um trilho onde o pagamento todo vai correr em cima dele então a gente tem que ver que eu entendo que vai acontecer a disrupção e a Visa por exemplo e a Master também todos esses caras grandes na ponta da adquirente estão fazendo alguma coisa na ponta da bandeira na ponta da adquirente já estão várias adquirentes a gente tem aí Stone, Cielo estão começando a falar assim cara vamos abrir outros produtos vamos dar mais solução para o cliente na ponta em termos de produtos então isso é um ponto se vai ter atraso do Pix já foi reafirmado inclusive lançaram a consulta pública agora para comentários do Pix agora acho que semana passada então eu acho que está no prazo e eu entendo que com esse contexto de crise o Pix fica mais importante ainda de estar no prazo porque aí a gente tem uma condição de uma infraestrutura melhorada mais barata e que faz com que tenha menos intermediários na cadeia que faz com que o dinheiro chegue mais rápido para o lojista então acaba virando não só um elemento de inovação mas um elemento de utilidade pública mais do que nunca para esse contexto que a gente está vivendo agora é a grande graça da inovação porque ela gera esses novos produtos elas forçam instituições tradicionais essas instituições que estavam acostumadas com um contexto X a se movimentarem para acompanhar toda essa disrupção que as startups elas têm facilidade de proporcionarem justamente pela mobilidade de pivotar como você bem falou nesse contexto de pandemia deu para ver aí que as sintexas vão ajudar bastante e com certeza vai impactar de uma forma que o sistema financeiro quando a gente passar por esse período vai ser um sistema financeiro mais inclusivo com mais serviços e com uma inovação fortalecida dado a alongada a hora a gente vai ter que finalizar mas eu queria muito agradecer Blu na sua presença o papo foi muito bom muito obrigado por todos os pontos que você levantou o pessoal com certeza deve ter esclarecido várias dúvidas e várias questões em relação ao papel das fintechs nesse ambiente nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia do coronavírus queria deixar um espaço para você fazer algum comentário final se você quiser fazer alguma consideração legal primeiramente agradecer vocês pelo convite é sempre bom bater esse papo e tentar trazer também acho que o impacto das fintechs tem diferentes contextos a gente tem no contexto do nosso dia a dia o contexto financeiro e o contexto de inclusão também que é super válido e a bandeira do instituto então obrigado por isso bom se foi citado inclusive no nome da live a respeito do meu livro até está ele aqui o Fernando Pintec eu acho uma parte do que eu falei está aqui no livro e acho que tem mais conteúdo também a Luísa teve a condição de ler teve a oportunidade de ler pelo que ela me falou ela gostou é gente eu recomendo e ele está com uma condição especial na Amazon principalmente para o Kindle então quem tiver interesse depois dá uma olhada lá que tem mais o prolongamento desse papo que a gente teve aqui no livro é o livro é bem completo ele abarca desde o surgimento das fintechs até todo esse processo de inovação você fala um pouquinho também do panorama internacional traz um benchmark de como está funcionando ao redor do mundo para além do Brasil super recomendo ali obrigada de novo aproveitando que você fez a sua propaganda eu vou fazer a minha também a gente está tendo lives toda segunda quarta e quinta as lives acontecem em seis e meia segunda-feira a gente vai ter o Gabriel da Labela e o Ragazzo falando sobre as medidas econômicas voltadas para o Covid-19 então a gente aguarda vocês no mesmo horário muito obrigada a gente pela audiência quem ainda não se inscreveu no canal se inscreva aproveitem também para dar aquele like nos seguir nas redes sociais qualquer dúvida que surgir a gente está à disposição brigadão valeu um abraço pessoal tchau 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 tchau